Toma Rá é o projeto que está preparado para conquistar você. Será mesmo? Será que esse projeto pode conquistar um investidor? Bom, eu diria que sim. Esse projeto foi recomendado para mim lá pelo dia 23, por um inscrito do canal, e eu não encontrei seu comentário, amigo, desculpa. Olha só, eu fui provar da fonte. Por quê? Porque antes de trazer o conteúdo para vocês, eu pesquiso muito, mas muito mesmo, sobre o projeto. Eu encontrei poucas informações na documentação, principalmente relacionado a, ah, vai ter tempo de bloqueio, não vai ter, e outras questões. A gente já tem algumas auditorias, isso não quer dizer que o projeto é seguro. E aí eu fui provar da fonte. Eu cheguei ontem à noite, peguei e falei, este é o momento de compra. Por quê? Olha só, pessoal. A gente já teve aquela correção absurda que acontece nos primeiros dias de um token. Isso daqui é muito importante que vocês observem. Então, utilizam as ferramentas que o mercado fornece para vocês, para vocês saberem o momento exato de você entrar no projeto. Se você perdeu o primeiro pico inicial, nunca chegue comprando, por exemplo, o token na plataforma, acreditando que ele vai continuar subindo. Tu pode perder muito dinheiro se tu fizer isso. Então, o que aconteceu? Eu fui recomendado, basicamente, nesse meio termo aqui, tá? Um, dois dias atrás. Aí eu fiquei aguardando. Falei, amigo, se conseguir, eu trago o conteúdo sobre esse projeto. Aí fiquei analisando, aguardando exatamente esse momento para trazer o conteúdo para vocês. Por quê? Pessoal, quem chega no começo, quem chega no começo aqui, vai comprando, vai comprando para fazer o lucro. E aqui tem um detalhe interessante. Você não tem bloqueio. Você não tem taxa de transferência. O que acontece aqui é simples, cara. A pessoa, tendo o lucro, ela chegou e pensou. Ah, eu comprei esse token aqui a um dólar. Fiz um farm e ganhei 10 mil tokens. Comprou bastante, certo? O que ele faz? Ele pega e vende. Se um cara que fez um grande investimento, pega e faz a sua primeira venda, outras pessoas vão olhar que o token deu uma boa corrigida. Porque ele tem a capacidade de fazer essa correção. Ele simplesmente saca o dele da carteira também e vende. E aí, cria um volume expressivo de venda fazendo essa correção. E nessa correção, cria uma nova oportunidade para quem está chegando começar a aplicar na plataforma. Isso não ignora os riscos. Esse é um projeto de alto risco. Você tem que ter essa informação. Esse é de alto risco, sim. Mas vamos lá. Na sua tela, eu vou colocar agora um comprovante já. Eu fiz o farm, lembra? Falei, proveito da fonte. Então, fiz o farm, já fiz o saco hoje de manhã e já vendi sem problema, sem tarifa, sem nada. Está aí o comprovante para vocês. Comprei esse token a 1,5, vendi a 1,55 do farm. Da colheita do farm, tá? Fiz a colheita. Interessante que, olha só. Se eu clicar aqui, olha, a taxa de colheita é menor, por exemplo, do que na própria PancakeSwap. Isso é interessante, né? Então, o projeto não tem hype. Ele não tem hype ainda. Ele não tem sucesso ainda. Ele não tem visibilidade ainda. Vocês têm noção do tamanho da oportunidade que pode ser esse projeto, se ele vir a ter um hype gigantesco, como teve, por exemplo, a Life Cake, a própria física, o Frasco Cake? Se chegar a ter hype, olha só. Vamos mostrar os números para vocês falando de hype, né? Grupo do Telegram, 458 membros. Twitter, 260. Então, é um projeto sem hype. Um projeto ainda que pode chegar a milhares de pessoas a qualquer momento. Não estou falando que vai chegar, mas que pode. E se chegar, quem comprou o token a 1 dólar, pode ter um ganho expressivo. Se não chegar, pode ocorrer mais vendas e você pode ver esse preço baixar sim. Então, por isso, é um projeto extremamente arriscado. Olha só. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz um farm. cheguei e comprei o token da plataforma. Por quê? Por causa daquele momento que eu falei para vocês. Por causa dessa correção aqui. Eu comprei a 1,5. Conforme eu falei para vocês, vendi a 1,55. Conforme está o comprovante aí, eu fiz um farm de 50 dólares. Neste momento, ele está em 69 dólares. Porque houve um aumento de cotação. Estão em 56 agora. Então, é um projeto interessante, pessoal. De fato, eu gostei desse projeto. A ideia de não ter bloqueio é interessante, não é interessante por causa daquilo que eu falei para vocês. A correção que ocorreria lá na colheita, por exemplo, de uma live cake, de uma frozen cake, ocorre quando os primeiros grandes investidores resolvem vender. E a parte ruim disso é que você nunca sabe quando eles vão fazer isso. A menos que você fique vidrado o tempo todo em um gráfico e uma pocorinha analisando o movimento de vendas. Isso daí vai te deixar maluco. Então, você não pode fazer isso. Então, por isso se torna um momento arriscado. Por isso que eu aguardei para fazer esse vídeo para vocês e por isso eu estou comprando agora. E além disso, eu ainda não estou te recomendando que você compre. Você deve olhar para a sua carteira e falar, não, eu tenho 10 dólares aqui, eu tenho 100 dólares aqui, que não vai me fazer falta caso o token caia de 1 para 10 centavos. E aí, você pode fazer o seu farm sim. Mas tem farm com outros pares que não envolvam da plataforma? Tem sim. Nós temos outros pares, mas neste caso, o rendimento está no máximo aqui a 632%. É um rendimento bom? É bom. Mas esse rendimento aqui, nós temos aqui com o BNB com 776%. Nesse caso aqui, eu fui no token da plataforma porque há uma diferença muito grande. Eu peguei ontem a mais de 20 mil por cento para 500%, 700%. Então, a diferença era bem grande. Então, eu optei com o token da plataforma. Mas isso só você pode decidir. Em pool, nós temos alguma coisa interessante? Temos. O token da plataforma está com a BR de 3.400%. Aqui, se você já comprou o token da plataforma para fazer o farm, eu recomendo que se você optou por fazer o stake, faça com aquilo que você ganhou. Não vai comprando mais porque você está correndo ainda mais risco de perder dinheiro. Então, pessoal, é isso. O que mais de interessante tem aqui na plataforma é comprando o token da plataforma. Agora, só você pode decidir se você compra ou não. Eu já te falei milhares de vezes que comprar o token da plataforma é bem arriscado. Cabe a você decidir. Então, eu fiz esse farm, obtive um bom retorno. Se continuar com o rendimento acima de 5.000% nas próximas horas, eu praticamente já vou recuperar tudo o que eu coloquei no farm e ainda vou ter todo o farm à disposição para sacar. Importante, né? Sem tarifas, conforme eu menciono para vocês, emitido apenas 0.5% do token do token da TomHra por bloco. Isso é muito pouco. Há também um processo de queima, tá? Então, pessoal, é um token que vai crescendo devagar. É, de fato, uma boa opção para entrar, mas agora a gente não sabe. Tudo o que pode acontecer aqui não ignore de maneira alguns riscos. Um detalhe importante, né? Temos a auditoria da TechRide e temos também uma documentação que é importante você analisar. Mas no caso aqui, pessoal, da documentação não é muito o que você analisar. Não tem muita configuração, tá? Não tem muito limite. Você pode pegar e fazer a sua colheita. Tu pode vender. Tu não tem tarifa para vender. Tu pode sacar a hora que você quiser. Então, a documentação não é tão importante assim. O importante mesmo é que você faça a sua colheita. O importante também é que você proteja o seu investimento e que você aplique somente pequenas quantidades. então dá mais uma dica para você, pessoal. Quem tem dúvida de fazer farmstaking, por favor, na descrição desse vídeo tem vídeo tutorial mostrando como fazer farmstaking. Eu não deixo vocês na mão, não. Eu sei que eu só mostro as opções é porque mais é uma apresentação do site. Então, analisem também a bocainho. Veja o que está acontecendo por lá, as movimentações e tudo mais e seguirem. Seja você o seu guia do seu investimento, o seu guia do seu dinheiro. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para você acompanhar dicas como essa. Segue a gente lá no Instagram e curta e compartilhe esse vídeo para ele chegar mais longe. Até mais. Fiquem bem.